Olá, gente! E a Juliette recebeu um presentão nesta tarde, desta sexta-feira. A cantora recebeu um livro recheado de fotos, contando a sua trajetória desde o dia que saiu da casa mais vigiada do Brasil até o presente momento, que é uma história e tanto. Olha o que vocês me proporcionaram. Eu amo muito vocês. Vocês são responsáveis por isso, enfatizou a cantora. E é isso, gente. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative também as notificações e deixe o seu comentário. E é isso. Um grande abraço e bora para o vídeo. E olha que fofinho que eu ganhei da Roda Moinho. Um livrinho desse um ano, um ano e alguma coisinha, mostrando toda a trajetória. Minha gente, deixa eu ver junto com vocês. Parece mentira que a gente realizou tudo isso juntos. Ó, aqui no início, assim que eu saí, ó. Quem lembra? Aqui, ó, eu preocupada com a live de Gil. Eu tava morrendo de medo. Ó. Quando eu morava lá em Anitta. Ai. Minha gente, nem parece que a gente já realizou tudo isso. Tem noção. Ui. É, o Pidinha. Safadão. Ai. É coisa. TVz. O clipe com EP. Aí vieram shows. Olha isso, minha gente. Olha isso. A quantidade de gente. Esse aqui foi no Rio. Olha o que vocês me proporcionaram. João Pessoa. Ai. Ó. Vitória. São Paulo. Olha isso. Eu amo muito vocês. Obrigada por tudo, 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 tudo. Vocês são responsáveis por isso. E aqui é a minha equipe. E também tem muito nisso. Obrigada por tudo. Um desafio pra todos nós. Deu tudo certo. E vai dar muito mais, se Deus quiser. E aí Tchau. E aí Tchau.